O ato começou às 5h30 da tarde, em Juiz de Fora, e também aconteceu em outras cidades do Brasil. Presente, Marielle! Presente, hoje e sempre! Ela representava o pessoal nas savelas das mulheres, movimento negro, e mostra o crescimento do partido nesses setores e mostra que a nossa luta, as nossas pautas têm ganhado apoio em setores da sociedade que antes não tinham uma grande inserção. Acho que agora o momento é de solidariedade, né? E aproveitar a solidariedade dos outros partidos, dos outros grupos, dos democratas do Brasil inteiro, que estão indignados com o que ocorreu no Rio e que, de alguma forma, defendem as pautas que a Marielle defendia e que, embora ela tenha sido assassinada, essas pautas vão continuar. A manifestação tem como principal objetivo cobrar a investigação imediata das causas da morte da vereadora Marielle Franco.